Música Nos últimos tempos, temos a cada mês uma cor identificando uma determinada doença ou chamamento para a prevenção de alguma enfermidade. Isto a nossa população brasileira já assimilou. Então nós temos aí no mês de outubro a questão do rosa relacionado com o câncer de mama. Neste mês de novembro, estamos vivenciando o novembro azul, que está relacionado ou deveria estar relacionado mais especificamente com a saúde do homem. No entanto, nós temos um foco muito grande na questão do câncer de próstata, o que não é uma coisa errada, mas que acaba relacionando como a única doença a ser prevenida ou buscada informações por parte do sexo masculino. Nós sabemos que realmente os indicadores epidemiológicos mostram que essa doença, ela ataca um grande número da população mundial e da população brasileira e que merece, logicamente, um cuidado e uma atenção, inclusive no sentido de fazer os exames preventivos depois de uma determinada idade, mas que isso não se resuma a toda a campanha, todas as informações do novembro azul. O homem por si só, ele já é refratário em termos dos seus cuidados pessoais. Diferente da mulher, que já tem um cuidado em função da procriação, o homem, ele reluta e quando vai buscar o cuidado, ele já está muitas vezes em uma fase adiantada das suas doenças. Por isso que o que nós achamos importante é que se utilize também este mês de novembro para discutirmos outras tantas doenças que acometem o homem, em função, inclusive, das suas peculiaridades, por exemplo, em termos de trabalho. A exposição do homem a muitas atividades profissionais, elas levam ao adoecimento, embora que tenhamos já um trabalho muito efetivo em termos de saúde do trabalhador. E em termos de gestão de saúde ou de serviço de saúde, é também uma dificuldade que o homem enfrenta para buscar os serviços, haja visto que dificilmente nós temos terceiro turno, ou seja, que estejam as unidades de saúde abertas e em condições de atender esta população depois do horário de trabalho, depois das 18 horas, por exemplo. Então, o que se levanta aqui é que é importante, sem dúvida nenhuma, a questão do câncer de próstata, toda essa mobilização em relação à prevenção, enfim, mas que outros elementos também sejam trabalhados em termos de autocuidado e de prevenção por parte dos homens. O que estamos falando? Estamos falando de hábitos saudáveis, da questão do tabagismo, do alcoolismo, da exposição a uma série de doenças provocadas pelo próprio trabalho, como radiações e assim por diante. E isso tudo poderá evitar que tenha, numa determinada etapa das suas vidas, geralmente, e os dados mostram a partir dos 45 anos, doenças que, pelo tempo que estão já dentro dessas pessoas, atingindo essas pessoas do sexo masculino, tenham dificuldade em termos de resolução ou de cura. Portanto, atenção, sim, ao câncer de próstata, a esses cuidados, mas também ao diabetes, à hipertensão arterial e há outras tantas formas que podem fazer com que a nossa categoria humana, ou os homens, de maneira geral, sofram de doenças evitadas. É o novembro azul, é o chamamento todo feito, mas esse chamamento tem a grande questão, é justamente a conscientização ao autocuidado e à prevenção, de maneira geral, e não somente de uma determinada doença. Legenda Adriana Zanotto